Ah, é que o jogo não tá entrando na partida, tipo assim, você põe uma conquista 5x5, entra no jogo, uma pessoa voltou pro lobby do seu time, outra pessoa tomou o DC, e no time inimigo outra pessoa foi pro lobby e outra tomou o DC, aí tem que relogar e tem gente que não reloga, que não consegue relogar, porque o jogo tá bugado, de algum jeito eles bugaram o jogo que você não consegue voltar pro jogo, depois que você não consegue entrar na partida, que era pra ser meio normal, né, você tinha que entrar na partida normalmente, só que não, você não vai entrar na partida, Eu não pego do Twitch Prime porque eu gosto dos comerciais, caralho, a primeira pessoa que eu vejo que fala que gosta de comercial, chega que os comerciais da Prime são bem daora, né, mas olha, pense assim, se você pagar a Twitch Prime, você vai ter automaticamente o Prime Video, que tem o conteúdo dos comerciais, Estratégia Então, é, tá assim, esses Jujis não vale a pena você jogar casual, tipo, hoje não tá valendo tempo, amanhã não sei se eles vão arrumar O Astete, que chato É só com o Reyndal que é mandado pelo Lobby? Ou é com qualquer God? Quem não sabe, pessoal, o que mudaram no Camazotes, antes o pulo dele era isso aqui, agora vai ter, olha lá, é o dobro praticamente, ou mais que o dobro, eu não lembro quanto que era certinho Agora o Camazotes é um pulo de um pulaço, sabe? Não vou fazer Blast, porque o Camazotes já tem Corona no kit, e ela vai fazer anti-gortos de um jeito ou de outro, né? Cadê o Hunter Blast? Mano, se eu fosse o Hunter Blast, talvez eu teria chance naquela partida lá que eu fiz Hunter Blast, né? Ah, porra, eu tô maluído, que velho... Fala no meu cu, né? Vagabundo Ah, pô, arremeta dois, velho, eu troquei Eu devia ter feito Warlords Blast, né? É o que eu parei pensar Quer brincar, vagabunda? Se não, um tapa no sacário que vai ver o que eu vou fazer com você Tchau, 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 tchau Um relagado, sem de ping pra variar um pouco Tá foda, né, esses dias, cara, tá muito foda, né, esses dias Vai ser foder Mais um Gabiru, o que é um Gabiru? Umcaval, outro é outro, há lá só tudo aqui, ó Bobbasha Meu Deus, errada, porra Umcaval, ou써 o Hunteroco, faço aqui, ó Eles se furam pra caralho, com os favogados delas Ficou uma bênção com o outro deles, eles são um puro gosto pra farmar pontos Não gosto de rebufado O negócio que eu tenho que treinar é essa minha A2 deles Tipo o Donato, é tipo o Donato com a foice, se você orrou a foice você perde a trocação Se você acertou você ganha, se você errar você perde Eu acho que eu vou treinar mais com ele, só que eu vou começar a upar minha A1 Tipo, vou jogar com ele upando A1 E quando pegar o jeito com a minha A2, eu jogo upando A2 A1 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 Ela recuou. Eu mando a skill e ela vai toda torta. Olha, faz três anos depois. Ele tentou me julgar, só que eu acho que ele não viu que eu tava sem mana. Graças a Deus. Porque se ele fugisse reto, ele fugia de mim que eu tava sem bota. Só o Jesus tá pulando. É que tem que ser louco, né? Tem que jogar pra ser divertido, não pra ser aqueles caras... Puxa, que fica embaixo da torre. Tipo um jogador que joga sério. Vai jogar duelo? Fica aqui, ó. Haha, ele vai limpar a Wager. Joga como psicopata, porra. Tá pulando defesa contra mim? Você é louco, né? Vou fechar minha botinha. Vai pelo follow Vitor Sama. Gente, minha neta trolando. Tô com ping alto pra caralho. Então essa aqui vai ser a última live do dia, beleza? Ultimamente tá muito ruim minha internet. Não sei porquê. Eu acho que é coisa deles, sabe? Não tem ninguém baixando nada aqui. É coisa da própria dos caras aqui. Lá da central deles. Alguém sabe se eu ligar lá eles têm como resolver essa treta? Você viu essa minha dor escarpada invertida de ladinho? É braba. Não, não. Vou gravar uma partida de Kamasoth, se for Kamasoth. No Road to Master. A medida que ele seja forte o suficiente, que vale a pena usar ele pra Road to Master. Tem quase certeza que ele vale a pena. Ele é muito counter de guerreiro. Ele é bom contra outros assassins. Ele é ruim contra o DC, né? Igual o assassino geral, né? Chupar o sangue das inimigas aqui. Tem pro meu buff, filho da puta! Sai! Daqui! Aaaaah! Vai tomar no teu cu! Olha só o cu dele, velho! Que ridículo que é! Olha só o cu dele, velho! Que ridículo que é! Eu, de volta! Nosso objetivo principal é a proteção! Ah, velho, eu dei barriga disso aí, só correndo essa bucetinha. Antes o Kama não atravessava ali. Ah, o Kama é muito counter de Loki também. Ah, eu ia brincar com aquilo. A mina me bateu. Eu só levo essa torre linda agora. Eu ia fazer o bocetinho só que eu olhei a vida da torre e pensei assim, ah, não vale a pena. Eu ia fazer o bocetinho só que eu olhei a vida da torre e pensei assim, ah, não vale a pena. Eu tô tentando fazer o boi agora, já que a torre tá tão lowlife. Teve muita partida depois de uma locuta de gelo. Teve uma de All Willicks e acho que só. Tem agora que eu tô com as odds. Tem agora que eu tô com as odds. Poder. Poder e visão do cara. Você pode ver que eu fiquei vendo ele aqui na base 1 por um tempo. É a passiva down dele. Quando você pega o arquinho de volta, você ganha 40 de poder naquele alvo, naquele alvo. E você consegue visão dele. Você vai me agradecer por isso depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai no teu cu, cara! Só corre! Tá, que depois vai ser meu. Se ele vier aqui ele morre agora Vai tomar no cu! Pulse do caralho! Volte que eu vou lhe usar. Ah, você vai me ignorar? Ah, você vai me ignorar? Ah, você vai me curar no cu! Eu vou levar seu titã sem o seu consentimento Eu não preciso de consentimento Não, o seu consentimento Pra levar seu titã Ele não perde de vida mesmo, é que ele se cura demais Ele se cura no básico, se cura no pulinho Se cura na 2, se cura em tudo Tem que fazer um titã com a gente pra essa porra Tem que fazer um titã com a gente pra essa porra Mas aqui, mas aqui, eu não estou perdendo vida Ah, eu perdi um pouquinho de vida Eu perdi um pouquinho de vida, né? Mas olha, você acha que tem como ele impedir o meu GG? Você acha que tem como ele impedir o meu GG? Então deixa eu parar o NSFW Eu fechei Eu deletei Tá muito sem graça esse negócio de putaria Num Discord de Smash, tá ligado? Tipo, foda-se, putaria Ah, o cara só corre? Se o cara fightasse comigo, pelo menos eu não dava backdoor Mas o cara só corre o jogo inteiro, vai tomar no cu dele Não dá backdoor mesmo e caguei Filho da puta Vai tentar comigo agora? Başete Vem cá Vem pra Hilljithinha Vem pra Jack Vem ver dortiger teams pra você Başete, close Vem cá Vem Agora Vem foughti Comigo Vem cá, fangabundo! Vem cá! Tá. Viu? Eu não fui pro titã. Fui no titã dele, só que eu deixei o cara fightar comigo a última fight. Salve, este internal Kaki de Boa! Quanto tempo, cara? Vamos! Ragarei, vai! Bota muito tempo! Mal. Vai, vai. Tanto tempo! Caralho, 46, obrigado pelo ZNMR! Ele riu de imen! Ele riu de imen! Ele riu de imen! Pessoas, essa aqui vai ser a última da live, porque né, minha NET tá trolando, eu vou dá roxa em alguém. Mas bora lá, porque porra, mano, a NET tá trolando. É muito foda, porque a live fica caindo, a porra da partida fica lagada Então vamos procurar alguém pra dar clip Procurar em português as lives Não vou dar host pra gringo não, porque gringo não dá nem moral pra nós Português Deixa eu ver, Chitoman, Benai, Palalume Vou dar no Palalume, porque eu já dei o host no Benai antes Então vou dar um host no Palalume Obrigadão, dá um apoio na live do Palalume, ele é um cara bem legal, divertido Então até a próxima vez, falou, é nóis Palalume, obrigadão por todo mundo que participou Obrigadão mesmo e pelos donês Pelos chafalos É isso aí, falou, é nóis Tchau 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 Tchau